Nicole, mistério em Águas Lindas de Goiás. Um homem morreu queimado no setor 16 aqui em Águas Lindas de Goiás. E há duas linhas de investigação da Polícia Civil. A primeira aponta que esse incêndio foi criminoso. A segunda linha de investigação aponta que a vítima teria tirado a própria vida colocando fogo em sua própria casa. O caso aconteceu no setor 16 aqui em Águas Lindas de Goiás. Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado, CPE, foram acionados depois desse incêndio que tomou conta da sala da casa da vítima. Os policiais militares chegaram no local e depararam com a vítima com 90% do corpo queimado. Ele foi levado às pressas em estado grave para o Hospital Municipal Bom Jesus. E devido à gravidade dos ferimentos, posteriormente foi levado para o Hospital de Goiânia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um homem, amigo da vítima, foi preso, trazido para a Central de Flagrantes, aqui em Águas Lindas de Goiás, como principal suspeito de cometer esse crime. Tendo em vista que horas antes e também dias antes, os dois tiveram uma discussão. Eles tinham um relacionamento de amizade. E há rumores, inclusive, que eles tinham um relacionamento também afetivo. Segundo informações da polícia militar, os dois tiveram uma treta, aconteceram algumas ameaças. Inclusive, os policiais tiveram acesso a um áudio enviado pelo suspeito do crime. Ele teria enviado essa mensagem para um amigo, pedindo supostamente uma arma, pois estava sendo ameaçado. O principal suspeito, depois de ter sido trazido para a delegacia em Águas Lindas, foi liberado por falta de provas. Inclusive, há informações de que esse principal suspeito teria, inclusive, ajudado a vítima a sair do imóvel. Há marcas na mão desse suspeito que podem comprovar que ele realmente tentou salvar a vida desse amigo. Todo esse caso agora está sendo apurado pela polícia civil. História bem confusa, mas que, a partir das investigações da polícia civil, vai ser possível constatar se esse homem morreu acidentalmente ou teria tirado a própria vida, ou se esse incêndio foi criminoso.